Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Rabib, eu sou instrutor de negociação e comunicação e no episódio de hoje, hoje é dia 19 de agosto de 2021, falaremos sobre investimento em startups e aquisição da Riboc. Também vamos comentar resultados de Magalu, Suzano, Injuei e Mosaico. Em seguida, a gente vai falar sobre fusões e aquisições, comentando algumas notícias recentes. Bemob, CVC, Grupo Ultra, Camil e Viveu. E por fim, IPOs, prospectos de IPO, a gente tem Unigel e Lupo para comentar no episódio de hoje. E para me acompanhar, estou com a querida presença de Mayara Rucon, instrutora de Estratégia e Marketing da BTC. Fala, Má, tudo bem? Fala, querido Rabib. Fala, queridos ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês mais uma semana. Vamos lá. Vamos lá. E com a gente também, Renato Aracaki, instrutor de Finanças Corporativas, Valuation e Estratégia. Fala, Renato. Fala, Mayara. Fala, Gustavo. Fala, pessoal. Muito obrigado pela audiência. Queria mandar um abraço para as turmas da segunda turma do Price Strategy Program. A gente vai terminar, finalizar a turma hoje, quinta-feira. E foi uma jornada muito interessante. Três semanas desenvolvendo bastante técnicas de precificação em diversos setores. B2B, B2C, indústria, varejo. Então foi bem interessante. Agradeço bastante a interação de todos os alunos. Queria mandar um abraço também para o time dos alunos da Strategy Finance Program. Estamos nos encaminhando para as duas últimas semanas do módulo de Finanças. E aí a gente tem várias discussões bem interessantes que a gente até vai trazer aqui no B2C Journal, coisas que a gente discutiu. E, pessoal, queria mandar um abraço também para quem está fazendo comentários ali no YouTube. E aí o que a gente vai fazer? Toda vez que você fizer um comentário no YouTube, se for positivo, obviamente, estou brincando, se for educado, a gente vai ler aqui no episódio seguinte. Então vou pegar aqui do Tarcísio. Eu queria mandar um abraço para o Tarcísio. O Tarcísio Ramos, aparentemente, ele gosta bastante das nossas análises, ele sempre elogia. Então queria mandar um abraço. Ele colocou aqui, espetacular, como sempre, análises impecáveis. Parabéns, B2C. Obrigado, Tarcísio, pela gentileza. A Lílian Magalhães. A Lílian Magalhães foi aluna do GBP. E ela fala que ela gosta bastante de acompanhar o B2C Journal para dar um refresh nas coisas que ela aprendeu no curso. E ela fez uma análise aqui, pediu para a gente analisar a empresa de capital fechado pelo relatório de sustentabilidade que algumas empresas divulgam. Pode ficar tranquila que a gente já colocou aqui no nosso to-do. Inclusive, Lílian, se você quiser sugerir algumas empresas, pode fazer um comentário e colocar algumas empresas que a gente já vai correr atrás das informações aqui para fazer essa análise. E o Arthur Lisboa, ele viu o B2C Journal passado e ele falou o seguinte, seria legal, Renato, comentar as vantagens e desafios das alianças entre engarrafadoras com as produtoras de cerveja. E ele falou lá da engarrafadora da Coca com a Petrópolis, porque ele acha que vai ser, e ele já presumiu, que vai ser o caminho natural ali para conseguir manter o volume perdido da Heineken. É interessante isso mesmo. A gente vai analisar isso mais para frente. Quando nos saem algumas notícias da Coca-Cola, fica tranquilo, Arthur. Eu faço uma análise bem competitiva aí. Uma coisa que eu já posso te adiantar. A Petrópolis não vai conseguir repor todo o volume da Heineken para a engarrafadora. No entanto, a Petrópolis também precisa tomar um pouco de cuidado, porque senão ela... É assim, você tem a distribuição com agora um concorrente, porque agora eles têm a Teresópolis, e aí a engarrafadora tem todos os volumes agora, distribuição e o preço negociado. Então, você tem a facilidade de entregar a distribuição para a Coca, só que você também dá todas as informações que a Coca eventualmente precisa ter para desenhar a melhor operação. Então, é sempre aquele trade-off que você vai fazer a análise. Mas fica tranquilo que quando tiver uma próxima notícia dessa, a gente vai analisar no detalhe. Excelente. E aproveito para convidar você que está acompanhando a gente pelo BTC Cast ou pelo YouTube também, a conhecer os dois cursos que estão com últimas vagas aqui para preencher, que é o Excel Plus Business Program, nosso curso de modelagem, business analytics, para aprender a fazer uma análise de negócios dentro do Excel bem completa e aprofundada, e também o nosso curso voltado para mercado financeiro, General Finance Program, ambos em últimas vagas. Dá uma olhada no nosso site com o link na descrição, btcompany.com.br, e você clica lá para acessar. Se você acha que faz sentido para você nesse momento da carreira, quer se desenvolver com a gente, aproveita essa oportunidade. E também vou mandar um abraço, viu, Renato? A gente está terminando as aulas de negociação aqui, que é um dos primeiros módulos do General Business Program, que em breve a gente vai abrir inscrições para as turmas de 2022, fiquem atentos, e a gente terminou algumas turmas aqui, alguns alunos, a gente tem o nosso feedback por disciplina, então todos os alunos mandam para a gente as percepções, e a gente usa isso para melhorar a contínua dos cursos. E dois deles mandaram e pediram um salve no feedback, olha que maravilha. Então, Mário Guazelli, Bruno Rezende, um abraço para vocês, muito obrigado pela participação, e certamente estão arrebentando nos conhecimentos desse primeiro módulo, que a gente fala sobre poder de barganha, alternativas, criação de valor em negociações, limites e táticas em negociações e gestão de conflitos. Então, muito bom, pessoal. Bom, vamos começar então, galera? Tem bastante coisa para a gente lidar aqui. E para começar de leve, eu peguei duas notícias, Renato, eu queria que você comentasse um pouco sobre o que está sendo tratado aqui. Então, a primeira é do Brasil Journal, e o título é Para a Esquadra, a bolha das fake techs estourou. E a segunda é do Nelfeed. Tech é pop, tech é sexy, tech está caindo. Acabou a paciência dos investidores? Renato, o que está acontecendo aqui com os investidores em tech, hein? Bora lá. Bom, esse movimento que foi evidenciado pelas duas notícias é uma coisa que a gente já vem falando aqui no BTC Journal há bastante tempo. Inclusive, foi tema de discussão há duas semanas atrás no curso do Strategy and Finance Program, ali para o pessoal mais sênior, onde a gente tem aí o mercado comprando bastante essas empresas de tecnologia pela promessa aí da nova economia, modelos exponenciais, etc. Só que, aparentemente, né, quando você abre capital e não entrega resultado, o mercado pune, como eu já tinha comentado. E aí, aparentemente, essas duas notícias, elas estão focadas nesse tema que a gente já vem abordando há muito tempo. Eu gostei bastante dessas duas notícias e recomendo que vocês que ouvem o BTC Journal entrem aí no Brasil Journal e no Nelfeed para ler as notícias. Mas eu peguei uma frase muito interessante ali do Guilherme Aschi, que é o head ali da esquadra, e aí ele fez uma palestra lá no Unicamp e ele falou exatamente algumas coisas que a gente fala de uma forma um pouco mais soft, né? Mas eu vou usar as palavras dele, né? Não é a BTC que está falando, né? Então, ele estava comentando sobre isso, né? Essa moda das techs. Aí ele fala que é, ah, um monte de empresa tenta aumentar um múltiplo, colocando lá e tentando vender coisas e usando os jargões, né? Da nova economia. Então, ele fala assim, ó, software as a service, total addressable marketing. E aí sempre tem essas palavrinhas ali nos prospectos da abertura de capital. E aí ele colocou uma frase bem interessante. Ó, abre aspas. Quanto mais você junta essas siglas todas, mais cara fica a ação. Essas empresas, muitas delas, na minha visão, não tem nada disso. E eu chamo essas empresas de fake techs, né? Aí tem uma outra frase muito boa. Mas aí você tem uma combinação de gente querendo comprar esses termos, os termos, hein? Com banqueiros, obviamente, super incentivados para vender. Contam-se um monte de mentiras e aí os IPOs saem. Então, acho que tem que tomar um pouco de cuidado mesmo, né? Não ficar só olhando a história e o que a empresa fala. E ser frio na hora da análise e dar uma olhada nos financials. Isso daí que a gente fala muito, né? Analisa a estratégia do negócio, os financials. Se eventualmente esse negócio tem potencial para ter a sustentabilidade dos seus resultados financeiros, consequentemente, né? Do seu valor. Então, quem abriu capital num valuation alto, agora está sofrendo porque não está conseguindo entregar resultado. A gente abordou isso em alguns BTC de hoje no ano passado. E vamos continuar abordando aí a safra aí de resultados dessas empresas. Pois é, muito bom. E é importante a gente separar a análise, né? Das startups entre a startup uma empresa e, por exemplo, a estratégia de um fundo de venture capital que investe em dezenas, centenas, às vezes milhares de empresas e dilui esse risco entre as empresas, tá? Então, uma empresa só, ela tem um risco altíssimo muitas vezes. É importante a gente fazer essa pequena ponderação. Vamos seguir. A próxima notícia aqui, também curtinha, eu peguei do Brasil Journal. Authentic Brands vai para o IPO calçando o Riboc. Renato, como que está esse movimento aí no mercado de artigos esportivos? O que está acontecendo nessa notícia? Bom, perfeito. Vamos lá. Vamos analisar essa notícia em dois aspectos, né? A Adidas tinha comprado a operação da Riboc em 2006 e pagou 3,8 bilhões de dólares. Qual que era a ideia da Adidas, né? Entrar com o pé no peito lá no mercado norte-americano. Porque a Riboc, na época, era patrocinadora da NBA, etc. Só que o que aconteceu? Você gerir duas grandes marcas, né? Que a Adidas e o Riboc não é para qualquer um. Então, a Adidas, ela não conseguiu dar escala para a Riboc. Ela perdeu muita participação de mercado, perdeu a NBA para a Nike. E aí, ficou meio solta dentro do portfólio da Adidas. E aí, o que a Adidas está fazendo? Como ela está passando por algumas dificuldades, até pelo cenário que a gente está vivendo, ela tentou ir para o processo de simplificação de portfólio. Vendeu a Riboc por 2,5 bilhões. Lembra? Ela comprou por 3,8 bilhões, vendeu por 2,5 bilhões. Um péssimo investimento. Para Authentic Brands, né? O que é Authentic Brands? A gente está vendo aqui que Authentic Brands é uma empresa, né? Criado por um fundo, etc., que tem a estratégia de usar House of Brands. Então, ele compra um monte de marcas. Tem marca pra caramba. Entrando no prospecto aqui dessa Authentic Brands, vou falar algumas marcas que eles têm, né? Então, eles têm aquela Brooks Brother, que estava passando por muita dificuldade ano passado, legal. Forever 21, Aeropostale, Nine West, Juice Couture, Volcon, Sport Illustrated, e tem outras marcas bem interessantes, aquelas marcas de Outlet, né? Então, você vai lá no Outlet nos Estados Unidos, você vê todas essas marcas aí, né? Então, tem a Lucky Brand, tem a Nautica, né? Então, a Nautica, tudo Outlet tem uma Nautica, né? Aí tem a marca da Elvis Presley, Jones, New York, enfim. Basicamente, é um fundo que tem esse monte de marca meio decadente, né? E aí, eles estão tentando juntar tudo isso aí pra tentar fazer uma abertura de capital. Negócio, assim, ele tem uma receita aí de uns 460, ano passado foi um ano ruim, né? Mas foi 470 milhões de dólares, com um lucro bem apertado. A abertura de capital vai ser lá nos Estados Unidos, então a gente nem vai analisar, mas é interessante isso, né? Então, a Adidas simplificando seu portfólio, não conseguiu dar escala pra Reebok, e essa Authentic Brands aí tentando juntar um monte de marca pra fazer uma abertura de capital. Vamos ver se esse IPO vai sair. Pois é, acompanharemos essa história ainda e voltaremos pra vocês se sair esse negócio, hein, pessoal? Vamos lá, agora falando um pouquinho de resultados que saíram recentemente, né? Então, a gente tem aí o fechamento do segundo trimestre de 2021, de uma série de empresas. Vamos trazer alguns resultados aqui. Valor econômico. Magazine Luiza reverte prejuízo e tem lucro de 95,5 milhões de reais no segundo trimestre. Renato, como que você viu o resultado da Magalu? Beleza. Uma notícia interessante que saiu essa semana é que a Magazine Luiza está entrando em meios de pagamento. Ela já tinha, né? O Magalu Pay, etc. Mas agora ela está entrando no ramo de maquininhas. Ou seja, ela está entrando em competição direta ali com a PagSeguro, tentando criar esses produtos ali para os sellers. Então, eles estão tentando agregar valor ali dentro do ecossistema. Uma das coisas que eles estão fazendo são essas maquininhas que eles vão oferecer ali para os sellers. Além de operações de crédito, etc. É a Magazine Luiza fazendo toda a parte de diversificação para produtos financeiros. A gente já vem falando isso. Então, a Magazine Luiza está com aquela estratégia de atacar em vários setores. A princípio, esse negócio, se for bem sucedido e bem executado, pode tornar a empresa com bastante barreiras competitivas em relação à Amazon. Mas vamos dar uma olhada nos resultados aqui? Como a gente viu aí no Highlight da Notícia, a empresa reverteu um prejuízo do ano passado para o lucro. Legal. Vou pegar aqui no semestre. No semestre, eles tiveram um aumento de receita líquida de 60%. Foi para 17 bilhões contra 10 bilhões no mesmo período do ano passado. Só que aquele negócio que a gente tinha observado, a margem bruta, quando você vai fazendo a migração do online para o offline, ela vai sofrendo. Então, só para vocês relembrarem, a margem bruta da Magazine Luiza gerava em torno de uns 30%, historicamente. E aí ele entrou nesse processo de entrar em operações online, e aí agora já está em 25,4%. Então, 25,4%, o que fez o lucro do semestre ser de 354 milhões contra um prejuízo de 33. Mas olha como a margem é apertada. A margem é 2,1%. Então, a margem líquida 2,1% é muito apertada. Então, você vai dando uma pressionada ali na margem bruta, a qualquer ponto percentual que você perde na margem bruta, isso daí vai fazer a empresa eventualmente ir do lucro para o prejuízo. Então, tem que tomar um pouco de cuidado. Uma das coisas que os investidores estão um pouco preocupados ali, até por isso que a ação está caindo bastante, é porque o varejo está sofrendo. A gente vê aí os índices do varejo, que as vendas estão caindo, etc. Só que são duas coisas que preocuparam bastante os investidores. Primeiro que eles queimaram muito caixa operacional. Então, eles tinham gerado, apesar do primeiro semestre do ano passado ter sido péssimo, eles geraram 70 milhões de caixa. Legal. Contra um prejuízo de 33. Agora, eles tiveram um lucro de 354 milhões no semestre, só que eles queimaram 2,1 bilhão de reais. Tudo bem, a empresa está cheia de caixa, não tem problema nenhum, isso daí não é um problema para o negócio. Mas, mostra que ele está com uma certa dificuldade de gerar caixa operacional. Legal. E a outra coisa que vem pressionando bastante o valuation do negócio é o ROIC. O ROIC deles, historicamente, estava em 16% nesses últimos três trimestres, que é um ROIC bom, até porque a taxa de juros estava lá em 2%. Só que o ROIC caiu pela metade nesse trimestre, foi para 8%, e a taxa de juros está subindo. Então, quem tem aula aí na BTC sabe, a diferença de ROIC com o custo médio ponderado de capital, a gente chama isso de spread, que agrega valor econômico. Então, quanto menor o spread, o economic value added, menor a perspectiva de geração de valor econômico da companhia, e, obviamente, isso se repete no valor da ação. Então, vamos observar como que vão ser os próximos trimestres aí na Magazine Luiza para ver se eles conseguem melhorar esses resultados. Muito bom. Vamos acompanhar aí o foco, ou talvez não foco, da Magazine Luiza em suas operações, mas os resultados têm sido interessantes. Bom, vamos agora falar um pouquinho de resultados das novas empresas, startups na bolsa, né, Renato? Startups, depende aí do conceito, que a pessoa chama de startup, mas tudo bem. Vamos lá. É o seguinte, o próximo aqui, valor econômico. A ação da Enjoy cai 15% após resultados. Renato, na semana passada, a gente comentou sobre os resultados que saíram de duas empresas, startups, dependendo do conceito, que fizeram o seu IPO e também tiveram um calor, a gente está falando aqui de West Wing Mobile, e agora Enjoy. O que aconteceu no resultado da Enjoy e como será que esses resultados financeiros estão pegando na cabeça dos investidores agora, hein? Legal. Bom, a Enjoy, ela tem aquele foco em economia circular, então você vender produtos usados, etc., mas aí tem uma agregação de valor um pouco melhor do que OLX, por exemplo, e eles fizeram essa abertura de capital, um valuation altíssimo, a Monaxi ganhou muito dinheiro com essa operação, só que aquele negócio, agora eu preciso entregar resultado, tudo que foi prometido para os investidores. Vamos pegar o resultado do primeiro semestre aqui da Enjoy para entender o porquê que as ações vêm caindo bastante. Então, vamos lá, a receita bruta da empresa, ela aumentou bastante, 57%, foi para, nesse primeiro semestre, foi para 59 milhões contra 37 no primeiro semestre de 2020, perfeito. Qual que foi o problema? O problema foi o lucro bruto, margem bruta, margem bruta foi de 42% para 26%, o que obviamente trouxe o resultado operacional da empresa para negativo, eles tiveram já um prejuízo operacional no primeiro semestre do ano passado, 2 milhões e 400, só que agora esse prejuízo foi para 66 milhões, o que fez a empresa ter um prejuízo líquido também de 61,8 contra um prejuízo de 4 milhões de reais no mesmo período do ano passado. O EBIT da negativo também, o EBIT tinha sido positivo. Só que isso daí tem um ponto interessante que boa parte desse prejuízo ele veio ali para o ajuste do plano de opções que eles provavelmente disponibilizaram para os colaboradores, mas mesmo tirando esse efeito, o prejuízo foi grande, então o prejuízo, por exemplo, de 61 milhões para a geração de caixa operacional, eles queimaram 37 milhões, porque aí você tira o efeito desse plano de opções que não tem efeito caixa, mas você vê lá a variação do capital de giro da companhia. Então no primeiro semestre eles queimaram 37 milhões de caixa operacional contra uma geração de 3,6. Isso vem preocupando bastante os investidores, por quê? Porque por mais que ela tenha um caixa gordo, se você consistentemente ficar diminuindo margem bruta, queimando caixa todo trimestre, vai chegar uma hora que essa caixa não vai se sustentar, e aí você vai precisar fazer um follow-on, isso é péssimo, porque você vai diluir todos os investidores. Então vamos ver aí o que a Enjuei vai utilizar nos próximos trimestres para conseguir reverter esse resultado negativo alto e diminuir a queima de caixa para provar que ela tem sustentabilidade no médio e longo prazo. Pois é, vamos ver também e como que ela vai lidar com o eventual crescimento, uma empresa que já cresceu bastante em número de usuários, então clientes ativos dentro da plataforma e a gente avaliou com detalhes ali já faz um tempinho, mas vale a pena sempre voltar para dar uma olhada no prospecto do IPO, porque apesar de ser resultado um pouco mais antigo, as informações são muito ricas ali. A gente sempre dá essa sugestão para vocês, avaliem os prospectos de IPO das empresas para aprender sobre negócios e não apenas para investir. É mais importante inclusive para aprender sobre negócios e a gente dar uma reforçada boa aqui. Vamos lá, próxima notícia, Brasil Journal. Mosaico sofre com cashback, mas agora entra no jogo. Mosaico, lembrando, todo mundo, a gente também já fez uma análise bem aprofundada sobre Mosaico, mas é dona de Buscapé e Zoom. Renato, como é que foi esse resultado? Beleza, só lembrando que é o site Zoom, não é do Zoom, porque o Zoom efetivamente está com um valor na casa do chapéu. Então vamos lá, a Mosaico foi uma das grandes decepções em termos de resultado, por quê? Porque pelo menos eu enjoei, ela mostrou crescimento de receita, GMV, etc. A Mosaico não, nesse primeiro semestre ela teve um aumento de GMV, tudo que foi transacionado ali dentro da plataforma, de 2,1%. Tinha sido 1 milhão e 800, foi para 1 milhão e 900. Ou seja, nem teve crescimento. E essas empresas elas têm o grande atrativo dela esse crescimento de GMV. O que fez, obviamente, a receita bruta ela cair, então a receita bruta caiu de semestre para semestre, foi de 116 para 111, que fez também o EBITDA cair vertiginosamente. O EBITDA do primeiro semestre do ano passado tinha sido 38 milhões, foi para 9 milhões. A margem EBITDA caiu de 37 para 9. E aí a empresa, ela justificou esse resultado ruim do semestre, porque ela começou a implementar toda a estratégia de organização para conseguir fazer cashback e entrar nesse jogo dos produtos financeiros. Então assim, essa daí é outra empresa que fez uma vela de uma abertura de capital, subiu bastante depois da abertura de capital, depois despencou. Aí vem despencando. Por quê? Porque não vem entregando resultado dentro da estratégia que ela tinha prometido com os investidores. Fluxo de caixa das atividades operacionais também é uma preocupação. Eles tinham gerado, no primeiro semestre do ano passado, 35 milhões. Eles tiveram uma geração só de 9. Então assim, qual que é a expectativa agora para o futuro da Mosaico? Ela conseguir aumentar, obviamente, o GMV do próprio site, porque isso é um direcional para a potencialidade do cashback e eventualmente de produtos financeiros. Vamos ver como que eles vão conseguir fazer esse negócio, mas se eventualmente cashback for o grande atrativo do negócio, eu acredito que tem opções melhores no mercado para caso você queira investir, você pode buscar. Então tem um monte de empresas agora focadas em cashback, a mais focada é a Melius, mas tem outras empresas entrando também nesse segmento. Vamos ver se a Mosaico consegue eventualmente conseguir fazer esse cashback e melhorar os seus resultados financeiros. Pois é, agora até os bancos estão enchendo o saco falando de cashback o tempo inteiro para cartão de crédito aqui e ali. Enfim, mas é um mercado interessante. Vamos acompanhar os próximos resultados da Mosaico também. Agora vamos passar para o próximo bloco do BTC Journal falando sobre fusões e aquisições. Então aqui tem algumas novidades e eu acho que vale a pena a gente abordar. Vou começar com uma notícia do Brasil Journal e o título é Bemob faz outra aquisição, dois M&As dobram a receita e EBITDA. Renato, qual foi essa aquisição da Bemob e como está a estratégia da empresa nesse crescimento? Beleza. A Bemob também foi uma empresa que fez abertura de capital, mas essa empresa aí eu gosto. Por quê? Porque ela trabalha com aquela parte de desenvolvimento, ela é a interface dos apps que são desenvolvidos para as operadoras de telefonia celular com, obviamente, o cliente final. Então eles são os prestadores de serviço para todas as operadoras de celular para você conseguir ter os apps. Então tem lá aqueles apps da Claro, da Viva, etc. Quem faz esse negócio é tudo a Bemob. Então ela já era uma empresa que ela tinha uma margem EBITDA muito boa, vinha crescendo bastante e aí depois da abertura de capital, eles começaram a fazer algumas aquisições para diversificar, não ficar só em app, em serviços, e começar a entrar na parte de microcrédito. Então tanto a aquisição da M4U, que eles compraram lá da Cielo, quanto da Tiaxa, que é um grupo chileno, foi para conseguir ter a expertise de começar a operacionalizar o que o pessoal chama de nanocréditos, que é aquele negócio. Então imagina que você tem um pré-pago, aí o pré-pago ele ficou lá, você consumiu todo o dinheiro, aí você fica sem, obviamente, a opção de fazer ligações, mas se você precisar fazer alguma ligação urgente, o que vai começar a acontecer? Se a operadora tem a sua operação junto com a Bemob, você consegue disponibilizar um crédito, é como você entrar no rotativo do pré-pago, aí você recebe o crédito, faz a ligação, só que aí você vai pagar os juros em cima desse pré-pago. Isso vai acontecer com tudo, acontece com pré-pago, com banda, às vezes você vai lá e consome todo o seu pacote de dados do pós-pago e aí você fica sem acesso à internet. Aí o que você pode fazer, você também pode eventualmente pegar um crédito com a Bemob para você conseguir ter um pouquinho mais de dados, para você conseguir enviar um e-mail, etc. Isso só para a parte de operação móvel. Inclusive, eles estão fazendo uma operação que você pode começar a fazer pagamento via celular, isso aí a gente já comentou que existe muito lá há muito tempo lá na Ásia, lá no Japão, etc. E, eventualmente, você começar a utilizar o próprio celular como meio de pagamento. Ou seja, você vai lá e quer comprar uma coxinha, eles até colocam isso no exemplo. Então, se você tem lá uma operadora que tem a Bemob ali fazendo toda essa operação de crédito, você está sem dinheiro, mas você consegue pegar R$5 ali como crédito da Bemob. Beleza, aí você vai lá, compra a coxinha, faz o pagamento via seu celular e aí, eventualmente, você vai ter que pagar uns juros em cima desses R$5. Então, é interessante porque o número de smartphones no Brasil é maior do que a população. Então, o potencial total dressable marketing, já estou usando aquele jargão, é gigantesco. Então, tem um potencial muito grande para conseguir aumentar ainda mais a rentabilidade do negócio. Então, eu peguei aqui os resultados do segundo trimestre. A Bemob, ela teve uma receita de R$60 milhões, então, uma receita relativamente pequena, com um EBIT de R$22, então, vocês veem que a margem EBITDA do negócio é boa, com lucro líquido de R$6,9. Entrando nessa operação de crédito e microcrédito, vai ter um resultado financeiro relevante para o negócio para ver se os resultados conseguem crescer e também potencializar o crescimento do negócio. Então, a Bemob é um caso diferente. A gente sempre tenta trazer casos negativos e casos positivos dentro daqui do BTC Journal. Então, esse aqui, a Bemob, é uma das empresas que fez a abertura de capital recentemente, mas ela está entendendo o resultado e está fazendo, ao nosso ver, pelo menos alguns movimentos estratégicos bem interessantes para conseguir potencializar o seu negócio no médio prazo. Muito bom. Só a história da coxinha, R$5 pagando juros já é uma complicação, mas é importante a gente entender esses novos modelos de negócio e a Bemob, como o Renato comentou, é um modelo bem interessante. Vamos lá, próxima notícia, agora vamos mudar um pouquinho de mercado, voltar agora para o mercado que está todo mundo com muita saudade, que é o mercado de turismo. E eu peguei aqui do Nelfeed, CVC compra 100% da VHC e contrata ex-CFO do Nubank. Opa, tem bastante sigla aqui, então eu queria chamar a Mayara aqui para ajudar a esclarecer a gente. A Mayara ficou de fundo até então, agora quero as análises que a Mayara fez das seguintes notícias, começando com o CVC, vamos lá. Exato, o que não falta é saudade de viajar, certeza, está todo mundo querendo, programando para quando voltar. Eu nem ia comentar sobre o CFO do Nubank, mas ele entrou agora na CVC, na verdade, como Head de RI, mas eu vou me concentrar na verdade nos resultados e nessa aquisição que eles fizeram. Então, primeiro entendendo quem é a VHC. VHC é a Vacation Homes Collection, é uma empresa de aluguel de casas para temporada, estilo Airbnb, já explico a diferença, que é a mais forte ali em Orlando e Miami, mas além dessas propriedades dos Estados Unidos, eles também têm no Brasil e acabaram de entrar em Punta Cana, na República Dominicana. Eles têm tido um crescimento de mais de 50%, agora no ano de 2021, e eles têm um jeito um pouco diferente de operar versus Airbnb, eles mantêm ali nas localidades que eles atendem pelo menos três funcionários da empresa para poder coordenar fornecedores que atendem essas residências. O que eles fazem nesse serviço? Eles oferecem limpeza, oferecem manutenção, oferecem até chefe de cozinha para os aluguéis. E aí, fazendo essa administração, eles cobram uma taxa de 20%. Eles tinham vindo para o Brasil em fevereiro do ano passado e o grupo CVC estava ali concentrado em fazer essa expansão deles aqui no Brasil. Eles já tinham 69% da empresa e agora o que eles estão fazendo, na verdade, é comprar o restante da empresa para ter 100% do controle. O objetivo deles é, até 2026, aumentar o número de propriedades para pelo menos 8 mil, sendo que eles querem fazer expansão nos mercados atuais que eles já estão, mas também ir para a Europa. Aí, outro ponto interessante aqui é que a CVC divulgou os resultados do segundo TRI. Eles fizeram algumas coisas interessantes aqui também que eles divulgaram, então eles fizeram o lançamento de um cartão co-branded com a Visa, eles conseguiram aumentar o número de clientes que eles contatam, até porque na pandemia os clientes não estavam vindo até a loja, eles tiveram que ir atrás dos clientes. Eles lançaram uma marca nova da CVC, fizeram um novo design de lojas, até porque marcando aí um novo início depois da pandemia, espero que aconteça logo, fizeram também uma renovação do aplicativo do Submarino, e aí o que eles anunciaram aqui foi que eles já estão vendo um aumento das reservas, então eles têm um aumento de reservas confirmadas, não só do trimestre versus o TRI anterior, mas também entre os meses do trimestre, então está numa tendência de crescimento bem forte, na verdade é uma tendência de recuperação, é um crescimento, mas muito pouco do que, verso o que eles já tiveram, e muito por destinos nacionais, não só porque os brasileiros não estão muito welcome em outros países, mas também porque acho que as pessoas pensam, poxa, eu só vou até ali, não vou ficar viajando muito, então aqui no Brasil eles tiveram agora nesse TRI mais ou menos um milhão e meio de passageiros embarcados, versus 300 mil mais ou menos que eles tiveram no mesmo TRI do ano passado, então já foi um crescimento legal, uma recuperação, quando a gente olha total, não só Brasil, mas total de reservas confirmadas, eles tiveram um milhão e setecentas mil reservas confirmadas, um crescimento de 25% versus o mesmo TRI do ano passado, mas continuamos em pandemia, né gente, então a CVC não está bem ainda, ainda está operando no prejuízo, então vamos para números aqui financeiros, né, no segundo TRI eles tiveram uma receita líquida de 116 milhões de reais, que já foi muito melhor do que os 3 milhões de reais que eles tiveram no segundo TRI do ano passado, mas, né, se eles forem olhar ali, o tanto que eles estão conseguindo diluir tudo que eles têm, eles tiveram também despesas com reembolsos que já somam 30 milhões de reais desde o começo da pandemia, então assim, está pegando ainda para eles, o EBITDA ajustado foi negativo de 131 milhões de reais, que já foi melhor do que o negativo de 164 milhões de reais do mesmo TRI do ano passado, mas no fim, lucro líquido, como eu falei, negativo de 176 milhões de reais, que também já foi 30% menor esse prejuízo do que o mesmo TRI do ano passado. Como, né, a gente sempre, quando a gente fala da CVC, a gente fala que eles são muito bons na parte de administração financeira, né, eles, mesmo com esse resultado muito ruim, eles consumiram só 327 milhões do caixa e ainda conseguiram diminuir endividamento, que era a dívida líquida de 1,1 bilhão de reais no mesmo TRI do ano passado e foi para 718 milhões de reais agora, né, então, estão conseguindo ter uma administração financeira boa, estão segurando as pontas para quando, né, tudo voltar ao normal. Então, agora, minha opinião, né, não podia faltar aqui, tenho que dar um pouquinho de opinião. Esse negócio deles, da VHC, é muito legal, né, é o que está crescendo agora, a gente vê o Airbnb como uma tendência, né, essa economia compartilhada, tal, mas eu fui fazer uma pequena pesquisa ali e o Airbnb, que só faz a ponte entre quem quer alugar e quem tem a casa, não faz esse monte de serviço de gestão, chefe de cozinha, manutenção, eles tiram uma taxa de mais ou menos 17% a 19% aqui no Brasil, né, então, comparado com esses 20% que a VHC tira, né, eles fazem muito a mais do que o Airbnb e acabam levando muito menos, então, vale aí, talvez, pensar em, né, aumentar um pouquinho essa taxa ou até diminuir o nível de serviço, até porque, enquanto você está concentrado em Miami, em Orlando, talvez seja muito mais fácil você administrar esse serviço, você dilua o custo com as parcerias dos terceiros, né, agora, se você vier para o Brasil, vai ser um pouco difícil manter isso, né, num custo legal, então, né, teria que dar, rever um pouquinho. E o resultado, como eu falei, né, com todos os, o momento que a gente está vivendo, acabou sendo um resultado bom, até porque mostra essa volta da intenção das pessoas de viajar, né, a volta das reservas confirmadas, a volta de pessoas embarcadas, foi um resultado, óbvio que ruim, olhando todo o histórico de CVC, mas mostra também que eles estão conseguindo fazer uma boa administração da empresa e estão esperando a volta, já estão até se preparando, né, com as novas lojas, como eu comentei. Excelente, vamos ver, eu torço muito para que esse mercado volte bem forte, torço bastante para CVC, mas eu torço de fora, viu? Bom, vamos lá, seguindo para a próxima notícia, agora, outro mercado, né, esse mercado até comenta em algumas das aulas de negociação, falando sobre negociações e coalizões. Notícia do valor econômico, ultra vende 7,7 bilhões de reais em ativos em três meses. Mau, o que que está acontecendo com o grupo ultra? O que que é esse desinvestimento aí? Faz parte da estratégia? Vamos lá. Opa, super parte da estratégia, estratégia ótima aqui, né? Então, a gente já tinha comentado há bastante tempo que eles estavam querendo vender a oxiteno, então, finalmente conseguiram vender, que é o braço químico deles, né? Primeira vez que eles comentaram da venda, eles falaram em um bilhão de dólares, que já estava num preço legal, e assim, o dólar está super valorizado comparado com o real. No fim, eles conseguiram vender por 1,3 bilhão de dólares, ou seja, ótimo, né? Vão receber a maior parte disso em cash à vista, 1,15 bilhão em 2022, e o resto, 150 milhões, vai vir dali dois anos. Então, eles até comentaram que tiveram um forte desempenho operacional, também resultado financeiro legal, e ajudou a melhorar o valor. Dependendo da comparação de resultado que você faz de 2021, projetado para 2022, ou até do trimestre, o múltiplo deles de valor por EBITDA fica ali entre 8 e 11 vezes, mas considerando que o ano que vem está projetado para ter um desempenho muito legal, vai estar ali com 8 vezes EBITDA, está super boa essa venda deles. Quem comprou foi a Indorama, que a gente já tinha comentado que era talvez a melhor possibilidade ali de compradora, né? Ela é uma tailandesa que já está no Brasil desde 2018, e conseguiu, com essa compra, fazer a expansão do footprint deles, não só aqui no Brasil, mas em Américas como um todo, porque a Occiteno tem unidade no Brasil, nos Estados Unidos, no México, e no Uruguai. E aí eles até comentaram que a aquisição é algo natural e super adequado para eles, eles têm uma trajetória sólida e bem sucedida com, olha que interessante, integração de 50 aquisições nos últimos 20 anos. Então, às vezes eu falo para os meus alunos que comprar uma empresa é fácil, porque você só vai lá e assina um cheque, o difícil é você integrar e realmente capturar as sinergias, o valor do que você comprou depois. E olha, 50 aquisições em 20 anos, eles já estão até acostumados a fazer integração, eles devem ter até um time especializado que só vai passando entre as empresas ali e fazendo essas integrações. Então, que legal, compraram muito bem também e eles falaram que essa aquisição é boa para consolidar a posição global deles nessa parte química. Ainda está pendente a aprovação do CAD e também, não só o CAD no Brasil, mas como se fosse o CAD em outros países, porque a Endurama e a Oxiteno operam em outros países, mas eles esperam que essa aprovação seja bem tranquila, que não tenha muitos problemas. E do lado do Grupo Ultra, eles até anunciaram que essa venda do Oxiteno para eles foi super importante, porque conclui essa etapa de reorientação dos investimentos. Então, eles já estavam falando há um tempo de fazer uma estratégia de foco e é isso que eles estão fazendo. Então, recentemente, essas duas outras aquisições que o Habib comentou foi a venda de 50% na Connect Car para Porto Seguro por 165 milhões de reais e também uma que a gente comentou para caramba aqui, a venda da Extra Farma para pague menos por 700 milhões de reais. E aí, juntando tudo isso, considerando que uma parte foi em real, uma parte foi em dólar, mas eles conseguiram aí ter, quer dizer, e ainda estão fazendo as aquisições, que são processos que demoram, mas juntando tudo isso eles conseguem engordar o caixa ali em mais ou menos 7,7 bilhões de reais. Então, super legal, você vende ativos que não são mais estratégicos para você, que eles eram uma ótima revisão de portfólio, você coloca o foco da empresa muito mais sólido aqui e aí, para que você usa esse caixa? Olha só que legal. Então, eles falaram que o foco deles vai ser em óleo e gás. Beleza. Aí falaram que a próxima expansão que eles estão querendo fazer é ir para energias renováveis, que faz muito mais sentido, muito mais sinergia do que essas vendas que eles estão fazendo. Então, é uma expansão, mas que está muito mais perto do core deles. E aí, eles também vão usar esse dinheiro para financiar a compra da refinaria, uma das refinarias da Petrobras, que a Petrobras estava vendendo e eles já tinham falado que tinha interesse, estavam querendo comprar e pronto. Agora tem o dinheiro para fazer esse financiamento. E o legal, gente, é que olha só, eles venderam o oxiteno em dólar, venderam bem e ainda venderam em uma moeda que está valorizada frente ao real. E vão comprar a refinaria da Petrobras agora, normalmente tudo em real, e o real está barato. Então, fizeram aqui o melhor dos mundos, foco estratégico, venda boa, conseguiram fazer a revisão do portfólio muito bem sucedida e agora vão fazer expansão em frentes que tem realmente sinergia com o portfólio deles. Ó, parabéns para o Grupo Ultra, esperamos aí próximos passos de sucesso. Espetacular, muito bom, e a gente vai continuar analisando tanto nas aulas de negociação como também nas aulas de estratégia. Bom, vamos lá, próximo aqui, então tem bastante notícia hoje, pessoal, foi legal. Vamos lá, Brasil Journal, Camil compra Santa Malha por 410 milhões de reais e entra em massas. Então agora, mudando um pouquinho de mercado também, indo para o mercado alimentício, lembro que no final do ano passado eu analisei os resultados da Camil, então bem interessante, se você quiser saber um pouco mais sobre a operação, os produtos que ela vende, como que está a segmentação de receita, lucratividade, estrutura da empresa, dá uma olhada lá no histórico, no YouTube é mais fácil de encontrar. Mas agora a gente tem uma aquisição aqui, Santa Malha e a Camil abre espaço então para uma nova linha de receita. E aí, Má, como é que foi essa aquisição? Vamos lá. Então, quem é a Santa Malha? Quem já viu, às vezes, provavelmente marca de macarrão, a marca Amália ou Amália Especiale, a Santa Malha é dona desse portfólio. Eles fazem não só massas, mas também mistura, chocolatado, suco em pó, molhos, e até queijo ralado. Eles têm ali até um portfólio de parmesão. Eles têm sede em BH, uma presença muito legal em Minas Gerais, mas também tem presença no Rio de Janeiro e no Espírito Santo. Eles são líderes em massas no Sudeste, mas se você olhar em território brasileiro, eles ficam em quarto lugar, atrás de M. Dias Branco, J. Macedo e Selme. Eles já tinham sido comprados antes, então a família que fez a Santa Malha vendeu o business em 2013 para a Alicorp, que é uma empresa de bens de consumo peruana. Só que aí, desde então, ela só foi andando de lado e aí o grupo resolveu vender. Então, a Camil está comprando, é a maior aquisição desde o IPO deles, que o Habib comentou bastante, né? E o mais legal aqui é que marca uma ótima entrada deles no segmento de massas, principalmente onde eles são, a Santa Malha é mais forte e a Camil ainda não operava. Eles vão pagar mais ou menos ali uns 410 milhões de reais, que são 260 milhões em cash, que é realmente um pagamento pela empresa, e eles vão quitar uma dívida de 150 milhões que a Santa Malha tem com a holding. E aí, essa aquisição faz todo sentido, né? Então, a Camil está ali fazendo uma diversificação, não só de entrada em nova categoria, mas também diversificação geográfica, expansão, vai ficar forte em alguns territórios que ela não era tão forte. E também, olhando a Santa Malha entrando no portfólio da Camil, ali no médio prazo, com certeza eles vão conseguir fazer alguma diluição de custo operacional por sinergias, né? Então, para os dois lados ali, a entrada e também a visão de Camil portfólio faz sentido. E aí, outra coisa que mostra que essa aquisição foi muito boa foi porque o mercado reagiu negativamente para o lado da M.Dias Branco. Então, o pessoal falou, ó, você está aí ganhando um competidor bom, vai focar nisso, vai diluir custo. Diz que a Santa Malha não estava performando muito bem, estava com despesa operacional muito alta e agora provavelmente vai diluir, né? Então, o mercado deu uma olhada, assim, meio de lado para a M.Dias, ou seja, Camil mandou bem aí na aquisição. Excelente! Mais um para a diversificação de portfólio da empresa e, claro, isso mexe com toda a competição, né? Então, a M.Dias Branco se cuide, mas continua seu cliente na Piraquê, então fiquem tranquilos. Bom, vamos seguir aqui a última notícia agora desse bloco, falando sobre fusões e aquisições, uma notícia também do valor e o título é Vívio anuncia a aquisição da Profarma Specialty e Cirúrgica Mafra por 900 milhões de reais. Má, como é que você analisa essa aquisição, essas aquisições da Vívio? Ótimo! Para quem não conhece a Vívio, a gente falou deles já faz um bom tempo, mas resumindo aqui, eles são uma distribuidora de medicamento e materiais de saúde. Eles tinham feito IPO há mais ou menos uma semana, conseguiram captar 2 bilhões de reais, também anunciaram uma super receita no primeiro TRI de 3,1 bilhões de reais, aumento de 75% versus o mesmo TRI do ano passado, ou seja, crescendo muito, e aí agora eles foram para aquisições maiores, eles já tinham feito algumas aquisições pequenas, mas foram aqui para duas grandes aquisições, maior do que o que eles estavam normalmente adquirindo. Então, vou falar um pouquinho das duas aqui. A Profarma Specialty é uma empresa de distribuição que também tem farmácias especializadas e alguns serviços para o cliente final. Ela foi fundada em 2014, ela tem hoje cinco CDs e quatro farmácias especializadas que tem foco na entrega do domicílio. A cirúrgica Mafra, ela comercializa produtos farmacêuticos e materiais hospitalares super diversos, então tem medicamento especial, tem produtos para nutrição, produtos ortopédicos, meia de compressão, fralda, dermocosméticos, entre outros ali. Ela tem quatro lojas físicas, dois centros de distribuição e nesse portfólio gigantesco ela tem mais de 12 mil produtos. Eles conseguiram comprar as duas ali por 900 milhões de reais e as duas juntas têm uma receita anualizada de mais ou menos 1,8 bilhão de reais. Então, movimento legal, né? Vívio foi lá, fez IPO, conseguiu capturar bastante dinheiro, né? Então, está na hora de investir isso e continuar crescendo até porque a estratégia de crescimento deles tem se mostrado mesmo por uma via mais forte inorgânica, né? Então, estão continuando aí a estratégia que eles anunciaram no IPO. Espetacular, um segmento muito interessante também que vira e mexe a gente comenta aqui e vale a pena ficar bem atento a esse segmento pelas estratégias e também pelos financials. Bom, vamos seguir agora para o último bloco do BTC Journal a gente vai falar sobre IPOs, né? E aqui eu peguei uma notícia também do valor econômico, bastante notícia do valor agora. Petroquímica Unigel protocola prospecto para IPO. Estou aqui falando basicamente dos, enfim, a notícia dá alguns highlights, né? Dos resultados, algumas informações sobre a companhia e eu fui atrás do prospecto, né? Gosto muito de indústria de base, indústria raiz, né, pessoal? Então, fui atrás das informações, dar uma analisada no prospecto para compartilhar algumas informações com vocês, né? Contando um pouco do histórico da Unigel. A Unigel, ela foi fundada em 66 por Henry Schlesinger como Proquigeoquímica em São Paulo para a produção de acrílicos. A empresa, curiosamente, ainda é controlada pelo fundador, ele é presidente do conselho, né? A família aí está toda loteada aí na empresa. Eles têm nove fábricas hoje, né? No Brasil e no México, as nove, posicionadas estrategicamente próximas a complexos petroquímicos. Então, uma das formas de você facilitar a logística e relacionamento com fornecedores estratégicos é justamente esse posicionamento das fábricas. E aqui, a cadeia de valor na parte do fornecimento, ela é muito, muito importante. O IPO, né? Tem como objetivo utilizar os recursos para a expansão orgânica e inorgânica da operação e também acertar a estrutura de capital. A empresa tem basicamente três unidades de negócio, né? O que que ela faz? Ela produz estirênicos, né? Então, a indústria petroquímica, né? Ela trabalha muito com resinas plásticas e matéria-prima para poderem ser utilizados aí em produtos finais que a gente acompanha no nosso dia a dia. Então, essa primeira divisão, estirênicos, produz basicamente poliestirênio e látex e aplicação diversa, né? Então, tem embalagens, tintas, eletrodomésticos, papel, indústria automotiva, uma série de aplicações. A segunda unidade é a unidade de acrílicos, que trabalha com nitrilas, MMA, EMA e cianeto de sódio. Aqui, as aplicações vão de resinas, chapas, placas de sinalização, design de interiores, também no automotivo, linha branca, etc., também um monte de aplicação. E a terceira unidade, um pouco mais recente, é a unidade de agro, que atua com a produção de amônia, ureia e sulfato de amônia para a produção de fertilizantes naturais, fertilizantes diversos, automotivo e também usos laboratoriais. Beleza. E aí, acho que vale a pena, eles colocam bastante desses detalhes no prospecto, as vantagens competitivas e as estratégias da empresa. Então, primeiro que a Unigel, ao longo do tempo, trabalhou com uma série de insumos e produtos, mas está muito focada agora em acrílicos e estirênicos. Então, ela definiu trazer um foco para a sua operação no core business, que é a produção desses insumos. Eles são o único produtor de acrylonitrila na América Latina e é o segundo maior produtor de estirênicos. Então, tem uma força na cadeia produtiva muito grande por serem produtores únicos ou produtores muito grandes no seu segmento. No agro, por exemplo, é o único produtor de ureia no país. Então, ele aproveita o quê? O baixo poder de barganha de compradores nessas áreas pela pouca oportunidade de alternativas. e a gente faz bastante essa análise de poder de barganha nas aulas de negociação do General Business Program. Eles têm também como vantagem competitiva a verticalização e a flexibilidade na indústria. Como assim? Então, verticalização, eles atuam sobre a cadeia de valor também, desde a produção inicial, distribuição e também eles compartilham matérias-primas entre as linhas de produção. Algumas das matérias-primas são compartilhadas entre diversos produtos que eles fazem nas fábricas e eles podem também alterar as linhas de acordo com a demanda. Então, se eles têm mais demanda de um determinado produto, eles podem fazer uma pequena alteração na linha e direcionar a produção para aquela demanda. Outra vantagem que tem nesse mercado é a alta barreira de entrada. Então, para um novo participante entrar nesse mercado e competir é muito difícil. Primeiro que necessita de escala e escala vai necessitar de muita grana e de muita estrutura. Também, um novo participante no mercado, um novo player, teria dificuldade na implementação de toda a cadeia logística e o relacionamento com os poucos fornecedores do mercado. Como eu falei, a cadeia de fornecimento aqui é chave e a Unigel, por exemplo, tem contratos de longo prazo com fornecedores como a Braskem, que fornece eteno e benzeno, que são matérias-primas e insumos para os seus produtos, e a Petrobras, que fornece gás natural. Então, esses contratos de fornecimento são muito importantes e isso também dificulta a entrada de novos competidores. Tem uma diversificação de clientes, é mais uma vantagem que você consegue, além do poder de barganha de comprador ser baixo, você consegue fortalecer o poder de barganha através da diversificação de clientes, ou seja, a empresa tem uma série de alternativas para vender seus produtos em caso de dificuldade de um segmento ou outro ou de uma empresa, um cliente ou outro. Mas tem um risco também, então qual que é o risco nesse mercado para a Unigel? É um mercado baseado em commodities, então é uma empresa que vai ter seus resultados bastante flutuantes com o câmbio. A empresa foi muito bem nos últimos meses devido à valorização do dólar, à desvalorização do nosso câmbio. Mas como os produtos finais eles são em grande parte de baixa complexidade, o câmbio, quando ele é mais valorizado, que é uma coisa que pode acontecer eventualmente, vai fazer com que os clientes tenham a opção pela importação. E existe uma série de substitutos, mesmo sendo um produtor exclusivo em algumas linhas aqui no Brasil, existem diversos produtores dos mesmos insumos lá fora, então isso é um risco. A empresa compete globalmente com produtos de baixa complexidade em alguns casos, apesar de ter bastante desenvolvimento e tecnologia, mas são produtos que têm opções em outros países. Vamos para os financials, entender um pouquinho da estrutura financeira da empresa. No prospecto, eles têm os resultados de 2020 até 2018, 2020, 2019, 2018, e também o primeiro semestre de 2021. Pegando o primeiro semestre, eles tiveram uma receita líquida de 3,2 bi de reais. Exportação corresponde a 40% da receita. E a receita foi bastante expressiva nesse primeiro semestre, muito diferente dos outros anos. Então, só para ter uma ideia, 2020 teve uma receita total de 3,2 bi, 2019, 3,3, e 2018, 3,4. E só no primeiro semestre desse ano, 3,2. Então, talvez não dê para a gente levar essa receita do primeiro semestre como a referência, até porque o câmbio desvalorizado com certeza contribui bastante, uma vez que é mais barato comprar os produtos nacionais do que eventualmente importar. Então, é importante ter esse ponto sempre em mente. Estirênicos corresponde a metade da receita, basicamente, acrílicos, um pouco mais de 40%, e agro é a menor representante, cerca de 10% da receita. Margem bruta de 26%, um EBITDA ajustado de 864 milhões, o que dá 27% de margem, e a margem líquida explodiu realmente, 22%, 708 milhões de reais de lucro líquido, mas, de novo, esse semestre foi atípico, e a empresa geralmente fecha os anos quase no break-in, quase no 0x0, 2020, fechou 7 milhões de prejuízo, 2019, 27 de lucro. Então, uma operação bastante apertada, mas muito geradora de caixa. em 2020, fez uma geração de caixa operacional de 270 milhões, então, é uma empresa que, apesar do resultado apertado, uma indústria de transformação, uma indústria pesada, tem uma geração de caixa bastante constante. Uma das preocupações seria a dívida, a empresa tem 80% da sua dívida em dólar, e aí a gente já comentou, o Renato principalmente comentou bastante sobre isso em episódios passados, sobre o risco da gente dolarizar a dívida, a gente fica exposto, porém, como ele mesmo falou nesse episódio, a gente tem formas de proteção e a empresa faz essas proteções através de swap cambial, então faz o RED para poder se proteger das flutuações do câmbio. E ela usa os custos desse RED, isso é importante, o RED tem um custo, esse custo é usado, por exemplo, na análise da alavancagem, dívida líquida sobre EBITDA, e também do ROIC, então eles estão com uma alavancagem, eles fecharam 2020 com uma dívida líquida sobre EBITDA já incluindo custos RED e os custos do RED e tudo isso anualizado de 3,2, porém, só nesse semestre com o resultado que a gente teve foi de 1,7, só que isso talvez não venha a se repetir, vamos acompanhar. E o ROIC, eles tiveram ROIC em 2020 de 12,7%, e esse ROIC é muito bom porque ele é muito diferente da média da indústria, uma pesquisa da McKinsey colocou que o ROIC médio da indústria química global foi de 7% em 2020 e a média dos últimos 20 anos é de 9%, a empresa fechou com 12,7%. É uma empresa bastante bem estruturada, está buscando sua expansão, é um mercado de certa forma monopolizado, oligopolizado e gera bastante caixa. Então, gosto bastante, modelo bem interessante, apertado, precisa de uma boa gestão, mas com vantagens competitivas bem interessantes que fazem com que ela ganhe bastante poder de barganho. Então, bem legal foi essa análise da Unigel. E agora a gente vai para a última notícia do episódio de hoje e o valor econômico também presente aqui. fabricante e varejista têxtil Lupo protocola prospecto para IPO. Mar, e aí, o que temos de interessante, curioso aí nesse prospecto da Lupo? Vamos lá. Muito bom, né? Então, acho que todo mundo conhece a Lupo, fabricante têxtil e também varejista. O legal aqui, ela está fazendo 100 anos esse ano, ela foi fundada em Araraquara em 1921. Ela vende principalmente ali underwear, meias, meia calça, até artigos esportivos também, pijama e algumas outras coisas. Ela é dona das marcas Lupo, Lupo Esporte e desde 2016 quando ela comprou as marcas Scala e Trifil. Ela tem uma abrangência bem democrática, interessante aqui lendo o prospecto deles, né? Então, eles estão presentes em todos os estados, vendem produtos para ambos os sexos, inclusive produtos unissex, atendem todas as idades e tem público de classe A, B e C em sua maioria. Em 2019, eles fizeram ali uma análise sobre os produtos que eles venderam. Foram mais de 14 mil SKUs disponíveis, sendo que 3.500 só eram de meia, que respondem por 28% do faturamento. E desses produtos, 50% foram para o público feminino, 35% para o público masculino e 15% unissex. Então, é bem dividido até, as vendas e a presença deles. Eles têm presença em mais de 39 mil pontos de venda em multimarcas, que são 59% das vendas deles do ano passado. Tem 481 franquias, que foram 22% das vendas deles. Interessante que eles também têm um longo tempo médio de relacionamento com os franqueados, de mais ou menos 12 anos. Então, a marca é antiga e os relacionamentos também são duradouros. Eles têm também presença em 202 lojas de departamento, 14% da receita. Tem um e-commerce próprio, que é operado por terceiro, que é 2% da receita. E eles também fazem algumas coisas menores. Tem exportação para 23 países, que é 1% da receita. E eles fazem alguns produtos de private label para a Nike, Adidas, Track & Field, entre outras marcas aqui, que é 2% da receita. Eles também têm uma loja própria deles. Eles protocolaram agora esse prospecto ainda preliminar do IPO, mas já disseram que vai ter distribuição de ações primárias e secundárias. Eles querem usar o recurso para poder fazer aceleração de crescimento tanto orgânico quanto inorgânico, então a parte orgânica, claro, por aquisições, a parte orgânica, eles querem usar para investir em mais tecnologia e maior distribuição. Então vamos esperar aí para ver mais detalhes desse IPO, mas muito interessante até por saber que a empresa tem 100 anos, nunca teria imaginado uma empresa tão velha assim, não velha, mas antiga. Gostei muito de ler as informações deles. Pois é, muito boa, uma empresa histórica aí, a Lupo, enfim, muita gente que está ouvindo a gente que com certeza conhece ou consome produtos da empresa e é legal a gente observar como elas estão lidando com a sua questão operacional e financeira e estratégica também. Mas foi a última notícia do BTC Journal de hoje, então queria agradecer muito a participação de vocês, mas muito obrigado de novo. Muito obrigada a todo mundo que ouviu a gente, que ouve toda semana, que manda os comentários, a gente fica muito feliz e um abraço até a próxima semana. Valeu e Renato, muito obrigado de novo também. Grande abraço pessoal, até semana que vem. Um abraço. Valeu, obrigado você que assistiu ou ouviu até agora pelo interesse e pela paciência, semana que vem a gente vem com mais notícias, mais resultados, quem sabe mais prospectos de IPO para a gente aprofundar ainda mais o conhecimento em business. Até semana que vem, um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.